Évora Local TV, canal de notícias da Câmara Municipal de Évora. Magazine Semanal, síntese da Semana Informativa do Município de Évora. A Câmara Municipal de Évora continua a diligenciar junto do novo Governo de Portugal a importância da construção do novo Hospital Central de Évora. O Presidente da Autarquia, Carlos Pintessá, solicitou nos últimos dias uma audiência com o Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, com o intuito de reforçar a necessidade de se concretizar o mais breve possível a construção do novo Hospital Central de Évora. Desde o início do mandato que esse tenha sido um objetivo, aliás foi inscrito no nosso programa, que iríamos pognar para que se pudesse iniciar a construção do Hospital Central de Évora. Já pedimos uma audiência ao Sr. Ministro da Saúde para perceber quais são as intenções do Governo relativamente a esta matéria e que perspectivas é que o Governo nos poderá dar. Todas as forças políticas na última campanha para as legislativas se pronunciaram a favor da construção do Hospital Central de Évora e, portanto, há agora que procurar em conjunto as formas de garantir o financiamento do hospital e o processo que leve à sua construção. Com esta audiência, o Autarca de Évora pretende chamar a atenção para a urgência da construção do novo hospital em Évora, que servirá às populações do Alentejo e do país, sendo considerado há muito uma prioridade para a região. Carlos Pintessá acredita que há uma convergência entre todas as forças políticas em relação a este assunto, pelo que entende que o trabalho conjunto entre todos pode vir a ser decisivo para que o novo Hospital Central venha a ser uma realidade. Recordo que o novo Hospital de Évora já esteve projetado, tendo sido reavaliado pelo anterior Governo, que não procedeu à concretização do mesmo. No dia do seu 44º aniversário, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental em Évora inaugurou as novas instalações do Centro de Atividades Ocupacionais e duas residências autónomas no investimento com participado por fundos comunitários, que dará uma melhor resposta de qualidade aos seus quase 400 utentes. Melhorar a qualidade de vida dos utentes e oferecer-lhes mais conforto foi o grande objetivo desta obra, que teve em Silvino Costa, Presidente da APPA-CDM, o grande mentor e entusiasta. Tem sido a preocupação da APPA-CDM proporcionar aos seus jovens cada vez mais uma melhor qualidade de vida e proporcionar-lhes um maior conforto. No dia em que comemoramos o 44º aniversário, fizemos a inauguração deste espaço maravilhoso, que além de ser maravilhoso, é acima de tudo funcional. Carlos Pintesá fez questão de saudar todos os que contribuíram para a concretização desta obra, que ajuda a melhorar toda a sociedade. É uma contribuição para a melhoria do bem-estar geral da população de Évora, porque quando nós conseguimos responder a uma população necessitada como esta, conseguimos dar melhores condições e melhor qualidade de vida, estamos a melhorar toda a sociedade. Esta cerimónia de inauguração contou ainda com a presença da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, marcaram ainda presença diversas individualidades, entidades, instituições e associações, familiares de utentes e população em geral. Sala cheia na sede do grupo desportivo do bairro de Santo António para o encontro dos grupos que participaram na edição de 2016 do Cantos de Janeiras e outros que, por diversas razões, não o puderam fazer. Recuperada a tradição em Évora em 2015, o aumento de grupos participantes, a evolução e a qualidade que o evento registrou este ano criou uma onda de entusiasmo entre todos os intervenientes, que agora se pretende reforçar com novas ideias, novas sugestões e, sobretudo, com a participação de mais grupos em 2017. Um encontro que encheu de entusiasmo e satisfação a organização, como referiu Gertrudes Pastor, em representação das uniões de freguesias urbanas. Tivemos mais de 100 pessoas a vir a esta reunião e eu acho que a nossa memória já tem longe os períodos em que as reuniões com os grupos e associações tinham um número de pessoas como a que nós temos aqui hoje. Portanto, é de facto e ainda mais quando manifestam que é preciso começar já a trabalhar e a juntar e fazer mais encontros e preparar já a próxima edição. Todos os presentes tiveram a oportunidade de expor as suas ideias e suas sugestões, contribuindo para uma valorização participada da iniciativa, num trabalho conjunto entre todos os intervenientes, com a finalidade de os Cantos de Janeiro se constituírem Évora como um evento de referência de animação da cidade e de captação de turistas, dada a singularidade de Évora e o Cantaligiano serem patrimónios da humanidade. Mais de 2 mil inscritos e 28 instituições locais preparam sua participação na edição de 2016 do Carnaval das Escolas. A Câmara Municipal de Évora, instituições de ensino, entidades e associações locais levam em efeito no dia 5 de fevereiro mais uma edição do Carnaval das Escolas sobre o tema Histórias de Encontar, com trazes inspirados na adoção e exploração de uma narrativa preferencialmente oral, através de vários contos tradicionais. Esta é uma iniciativa destinada às crianças do pré-escolar, alunos do primeiro ciclo do ensino básico e entidades da área social, nomeadamente associações de apoio à pessoa com deficiência e de apoio à terceira idade. Há pouco mais de uma semana do Carnaval das Escolas, o Magazine Semanal foi ver como escolas e associações estão a preparar a sua participação. Fomos assistir aos preparativos das crianças do Jardim de Infância de Nossa Senhora da Piedade e dos séniores do Centro de Convívio da Câmara Municipal de Évora, na Concepção das Fantasias de Carnaval, com que vão desfilar em conjunto no dia 5 de fevereiro, no encontro intergeracional de enorme riqueza vivencial para todos. No dia 5 de fevereiro, o curso partirá da Rua da Lagoa pelas 10 horas e prosseguirá pelo Largo Luís de Camões, Praça de Giraldo, Rua da República e Jardim Público, terminando junto ao Palácio de Dom Manuel. O mês de Março é o Mês da Juventude e a Câmara Municipal de Évora prepara um programa de atividades que vai preencher todo o terceiro mês do ano. No âmbito das comemorações do Mês da Juventude, a Câmara Municipal de Évora volta a lançar o concurso de imagem gráfica, destinado a premiar o melhor cartaz alusivo ao tema do evento e que este ano será Mês da Juventude Évora 30 Anos de Património Mundial. O trabalho vencedor será utilizado em todos os materiais de divulgação realizados no âmbito das referidas comemorações. Poderão participar neste concurso todos os jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, inclusive residentes no Conselho de Évora, ainda que temporariamente. Os trabalhos de concurso deverão ser entregues até dia 12 de fevereiro de 2016 no Ponto Jovens, Espaço Municipal da Juventude, na Rua do Menino Jesus, ou enviados através do e-mail para palavraj.cm-evora.pt. Consulte o sítio da Câmara Municipal de Évora em www.cm-evora.pt e fique a par de todas as informações relacionadas com a participação neste concurso e o programa de atividades. Agenda Semanal Nos destaques da agenda desta semana, iniciamos com o concurso de imagem gráfica para o mês da juventude, em março. A iniciativa é da Câmara Municipal de Évora e o concurso destina-se a premiar o melhor cartaz alusivo ao tema da efeméride, mês da juventude, Évora 30 anos de património mundial. Na próxima semana o teatro está em evidência. Já amanhã, sábado, às 21h30, Vincent van Gogh é a peça apresentada pela companhia peripécia teatro no Garcia de Resende. Os três personagens ocupam um espaço onde estão presentes vários elementos, tais como pincéis, telas, chapéus e cavaletes, que nos remetem para o imaginário associado à obra de Van Gogh, à sua época e à pintura. O mesmo teatro Garcia de Resende acolhe no dia 3 de fevereiro, pelas 21h30, a peça Os Desaparecidos, uma coprodução da companhia de teatro de Braga, Othim e Patus München. A produção tem como base a obra de Kafka, Der Verscholen. Esta é uma história em desenvolvimento, tendo como força motriz a história do anti-herói Karl Rossmann e trata do teatro como uma contraproposta utópica à meritocracia capitalista. E pronto, são estas as nossas sugestões para a próxima semana. Aproveite o que Évora tem para oferecer. Agenda Semanal Pode acompanhar a atividade do Município e a Vida no Conselho nas diversas plataformas de comunicação que tem à sua disposição, no sítio da Câmara Municipal de Évora, no Facebook em Évora Notícias ou no canal 387035 do MEU. Pode ainda ouvir este programa na sua Rádio Local, todas as sextas-feiras. Magazine Semanal Sinta-se da Semana Informativa do Município de Évora Évora Local TV Canal de Notícias da Câmara Municipal de Évora Inscreva-se da Semana Informativa do Município e a Vida no Conselho 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 no